Fala nação, eu de novo, a mais um vídeo exclusivo né Agora jogadores argentino Vamos ver né Diz Fabio Mota, tá interessado em jogador do River Plate Da Argentina Jogadores lá que tá encerrando o contrato agora E que pode vir né, por vitória Ele já prometeu tanto jogador Que dizendo, vai vir não sei quem, vai vir fulano, bertano Aí trouxe o Luiz Adriano Entendeu? Depois de Escudeira ele não trouxe mais ninguém Escudeira e Marque Biancucci, ele não trouxe argentino mais nenhum Semidêxtimo Diz que tá de hoje ainda em dois jogadores do River Plate Dois jogadores do River Plate Fala de... Dois não, é três né Três Colega falou que é três Três jogadores do River Plate Diz que o Vitória tá de hoje em três jogadores do River Plate Tá encerrando o contrato Dois meia e um centroavante Você me deixa, vou botar as brincadeiras pro meu lado Tomara que seja verdade né Não dá mais pra acreditar no que o Fabio Mota tá falando Dizem Dizem que esse jogador do River Plate pode chegar na segunda janela Mal ouvi falar aí foi de Marinho Agora já tá surgindo o nome de jogadores argentino De novo Aí trouxe esse que tá aí né Que mal sabe chutar Dizem que tá lá Tchau Tchau Tchau